Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Estamos rezando a novena em honração João Dom Bosco, patrono da juventude. Uma de suas frases nos diz, aquele que se interessa pela salvação de uma alma, tem fundadas esperanças de salvar a própria. Como intenção, rezaremos pelos jovens que se encontram doentes, aqueles que estão internados, aqueles que sofreram algum acidente ou que foram desenganados pelos médicos, aqueles que há muito tempo já estão batalhando por sua saúde devido a alguma doença. Peçamos a Deus a cura, peçamos a Deus pela saúde desses jovens e que Dom Bosco interceda para que restabeleça o seu corpo e sua alma, sua mente. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações e saber das novidades do canal. Vinde o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísseis os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração a Dom Bosco Ó glorioso São João Bosco, quando estaves nesta terra, não havia ninguém que, acudindo a vós, não fosse por vós mesmo benignamente recebido, consolado e ajudado. Agora no céu, onde a caridade atinge a perfeição, quanto deve arder vosso grande coração em amor aos necessitados, vê depois as minhas presentes necessidades e ajudai-me, obtendo-me do Senhor a graça. Peça a sua graça a Dom Bosco e confie em sua intercessão. Também vós havês experimentado durante a vida as privações, as enfermidades, as contradições, a incerteza do porvir, as ingratidões, as afrontas, as calúnias, as perseguições, e sabeis que coisa é sofrer. Por isso, ó Dom Bosco Santo, vou ver até mim vosso bondoso olhar e obtende do Senhor quanto vos peço. Se for vantajoso para minha alma e se assim não for, obtende alguma outra graça que me seja ainda mais útil e uma conformidade filial à divina vontade em todas as coisas, ao mesmo tempo que uma vida virtuosa e uma santa morte. Amém. Quarto dia da novena a Dom Bosco. Sua frase. Em cada manhã, entregai a Deus as ocupações do dia e fazei cada coisa como se fosse a última da vossa vida. Já comece o seu dia consagrando a Deus tudo aquilo que você irá fazer, tudo aquilo que você irá resolver, para onde você vai, com quem você vai falar, com quem você vai sair. Já consagre. Tenha este hábito de consagrar tudo a Deus. Aquilo que você faz, aquilo que você come, aquilo que você veste, aquilo que você compra. Consagre tudo, para que tudo seja abençoado por Deus. não só o seu dia, mas tudo aquilo que compõe o seu dia. E confie na providência e na ação de Deus. Amém. Oração do dia. Glorioso São João Bosco, pelo grande amor com que amastes a juventude, fazendo-se Pai e Mestre dela, e pelos heróicos sacrifícios que fizestes por sua salvação, fazei que também nós amemos com um amor santo e generoso a esta porção eleita do Sagrado Coração de Jesus, e que em todo jovem contemplemos a pessoa adorável de nosso Divino Salvador. Amém. Rezemos este Pai Nosso, esta Ave Maria, este Glória ao Pai, pelas intenções que apresentamos nesta novena. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Ó Deus, que suscitaste São João, vosso confessor, como o Pai e Mestre dos jovens, e por ele, auxiliado pela Virgem Maria, quiseste esflorescer-se em novas famílias em vossa igreja. Concedei-vos, rogamos, que, inflamados pelo mesmo fogo da caridade, busquemos as almas e a vós somente sirvamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração a Nossa Senhora Auxiliadora, composta por São João Bosco. Confiemos à Mãe os nossos pedidos e as nossas intenções. Ó Maria, Virgem Poderosa, vós grande e ilustre e defensora da Igreja, vós, auxílio maravilhoso dos cristãos, vós, terrível como um exército em ordem de batalha, vós, que sozinha destruístes toda a heresia do mundo inteiro, nas angústias, nas lutas, nas aflições. Defendei-nos do inimigo e na hora da morte, acolhei a nossa alma no paraíso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.